O que é parte 2? Aaaaaa.... Que Burra meu amor Acha ó Tipo, Parte 2, parte 2 Acha? Acha é parte 2 Aqui, vai! Vai! Não, 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 Não Para! Olha Marcelo, muito sóbrio aqui velho Vai pro YouTube Não, não vai pro YouTube para mim Não, para com isso Vertinho Achechechechechecheche Para 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 Ó, Com a Iida E tipo, galera E... Galera Ah, não me quero